Décimo sexto volume da obra O comentário do desequilíbrio do animal racional Hoje estamos na fase consciente, na fase racional, tão diferentes do que fomos. Parece que não passamos por semelhante fase, a fase de animal racional, a fase inconsciente, a fase dos tormentos, a fase dos aborrecimentos, a fase da raiva, do ódio, do rancor, a fase das feras humanas, com aparência de bons. Hoje, na fase racional, é que estamos vendo que era uma fase de feras bravias, a fase de animal racional. Feras por causa do gênio. Todos tinham um gênio. Uns mais, outros menos e outros demais. Gênio mau, gênio bom, gênio feroz. É assim, a fase genial, a fase dos gênios, a fase de animal racional. Onde está o gênio, estão os desentendimentos, as confusões, as descompreensões, o orgulho, a falsidade, a ferocidade. Onde está o gênio, está tudo de ruim e de mal. E por isso, há o gênio mau e o gênio aparentemente bom. Onde existe o gênio, existem as guerras, as lutas, as brigas, as confusões, os queixumes, as paixões, os desentendimentos, as ambições. Onde existe o gênio, existe a desregulagem. Existem os ideais, os gostos, as vontades. Enfim, as multiplicações das ruínas, as multiplicações dos males, as multiplicações das desorientações, as multiplicações das agonias. Onde existe o gênio, existe o desequilíbrio. Onde está o gênio, está o ódio, está a raiva, está o rancor, está a fúria. O animal, por ser animal, é imperfeito, cheio de defeitos. Como animal, não há puros, limpos, nem perfeitos. E por assim serem, uma vida de sofredores, uma vida de sofrimentos, por estarem na categoria de animal e sem saberem porquê. E assim, vejam que pandemônio foi sempre a vida do animal racional. Desconfiados, maldosos, enfim, cheios de defeitos. Hoje, sabendo a causa de tudo isso, por que não há efeito sem causa? As causas são diversas. E assim, vejam como todos estavam perdidos, sem saber aonde iam parar, com a multiplicação de todos esses males. Não sabiam aonde iam parar. Sabiam e viam que iam de pior para pior, mas não sabiam como iam se acabar dessa maneira. Porque o mal, por si mesmo, se destrói, sendo tudo de origem do mal. A matéria é um mal, e por ser um mal, é que tudo se destrói. O mal, por si mesmo, vai se destruindo, como tudo se acaba. Não sabiam onde iam parar com a multiplicação dos males, com a multiplicação da destruição. Vivendo horrivelmente dessa maneira, de sonhos e ilusões. Procurando sempre em acertar, e sempre por acertar. Procurando o bem, e sempre por encontrar. Procurando a felicidade, e sempre por encontrar. Por o sofrimento se multiplicar. Aonde iam parar dessa maneira? Iam sim, com o progresso da poluição, com o progresso da degeneração. Iam para a extinção de todos os seres. E daí, para outra geração, muito pior. Hoje, todos cientes do porquê de tudo isso. E chegando o certo dos certos, que é a fase racional. A fase em que todos serão orientados racionalmente. Vivendo conscientemente, felizes e contentes. Por tudo dar certo na vida de todos. Por serem orientados racionalmente. Por estarem ligados ao mundo racional. O mundo verdadeiro do aparelho racional. Agora, todos dentro da fase racional. Lendo e relendo, para se desenvolverem racionalmente. Para nascer em si mesmo, e em todos, a vidência racional. Então, com a vidência racional, todos estarão imunizados. Imuniz às influências do elétrico e magnético. Quer dizer, todos desligados da parte animal do corpo. E ligados ao seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional. Todos sendo orientados pelo mundo racional. O mundo racional. O mundo do aparelho racional. Então, aí, todos vivendo felizes e contentes. Por se retirar do corpo a parte animal. Ser desligada do corpo a parte animal. O fluido elétrico e magnético. E ligados ao seu verdadeiro mundo de origem. Então, aí, todos equilibrados racionalmente. Todos vivendo racionalmente. Orientados racionalmente. Vivendo e sabendo porque vivem. Todos vivendo conscientemente. Iluminados pela luz racional. E vendo a luz noite e dia, dia e noite. Por estarem possuídos da sua verdadeira vidência. Do seu verdadeiro natural. Da origem de racional. Todos vivendo alegres. Felizes e contentes. Para o resto da vida. Por tudo dar certo na vida de todos. E, então, vão ficar esquecidos da fase que passou. Da fase de animal racional. Da fase inconsciente. Vão ficar completamente esquecidos. Como já ficaram esquecidos da fase de selvagem. Como já ficaram esquecidos da fase de monstros. E de outras mais. Que já se passaram dentro dessas fases todas. E, assim, vão ficar esquecidos da fase de animal racional. Porque tudo são passagens. Tudo é passagem natural. É evolução da natureza. Evolução das mudanças naturais do próprio mundo. Para que chegassem no seu lugar verdadeiro de racionais puros, limpos e perfeitos. Tudo que passou, passou. Esqueceram. Vejam o ponto culminante que chegaram na vida. Sem esperar. Sendo uma verdadeira surpresa para todos. Atingir o seu verdadeiro mundo de origem. Todos surpreendidos. Impressionados. Emocionados. E satisfeitíssimos. De chegarem a esse ponto. O ponto mais elevado da vida do aparelho racional. Não é para menos. Não é para menos. Porque ninguém esperava semelhante surpresa. E de forma que a admiração é uma coisa impressionante. E ficarem parados. Meditando e dizendo. É verdade. O mundo e todos chegaram no seu fim. Porque tudo que tem princípio tem fim. O mundo teve o seu princípio. Nós tivemos o nosso princípio. E tínhamos que chegar ao fim. Está aí o fim. Mas que fim belo. Que fim lindíssimo. Um fim racional. Um fim de pureza. Um fim que ninguém nunca pôde calcular. Ninguém nunca pôde imaginar. Que o fim do mundo fosse assim tão lindo. Que o fim de todos fosse assim tão lindo. Tão brilhante. Que não há com o que comparar. Ninguém imaginava. Que o fim do mundo. Fosse a mudança de todos. Para o seu verdadeiro mundo de origem. Uma mudança sem abalo de espécie alguma. Tão natural. Tão sublime. Uma coisa encantadora. Dizendo um para o outro. É verdade. Nós agora. Aqui na terra. E ligados à eternidade. Ligados ao nosso verdadeiro mundo de origem. Quem diria que chegaríamos a este ponto. Quem podia imaginar uma grandiosidade desta. Ninguém. Vejam a maravilha das maravilhas. O ponto culminante da vida de todos e do universo. Então. Aí. A palavra. Universo em desencanto. Desencantando o inconsciente. Para a fase consciente. Desencantando o animal racional. Para aparelho racional. Desligando a parte animal do corpo. E ligando a parte verdadeira natural. De racional ao corpo. Da luz do animal racional. Para a luz verdadeira racional. Então. Desencanto. Encantados como animal racional. E desencantados como racional. Vejam. Que lindo paraíso racional. Será a vida terrena. Daqui para a frente. Depois que todos estiverem imunizados. Pelo seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional. Imunizados. Quer dizer. Ligados ao seu verdadeiro mundo de origem. E desligados. Da parte animal. Do elétrico e magnético. E assim. Vejam. Que esplendor racional. Todos vivendo. Equilibrados racionalmente. Felizes e contentes. Dentro da fase consciente. A fase racional. Sendo todos. Orientados racionalmente. Dia e noite. Noite e dia. Pelo seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional. Que lindo. A coisa mais linda do universo. De forma. Que não é para menos. O espanto de todos. O espetáculo. Por conhecer a maior maravilha de todos os tempos. O conhecimento racional. Todos. Deslumbrados. Todos emocionados. Todos rindo. De alegria e satisfação. Noite e dia. Por saberem. Que não vão mais nascer aí nessa terra. Para sofrer. Por conhecerem. Por conhecerem e verem o seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional. Por todos obterem a vidência racional. Muito choro. De alegria. De emoção. De satisfação. Porque tudo isso. É uma grande surpresa para todos. Um espetáculo. Dos mais brilhantes. Dos mais maravilhosos. Universalmente. Por não serem mais. Joguetes da velha serpente. Das influências da velha serpente. Como animal racional. Eram joguetes. Das influências da velha serpente. Vejam. O grandioso espetáculo. De toda a humanidade. Todos ligados. A eternidade. Todos ligados. Aos eternos. Do mundo racional. Que são os habitantes. Irmãos de todos. Todos ligados. Aos seus irmãos. Ao mundo racional. Com a vidência racional. Vendo tudo. Quanto é de racional. Que espetáculo. Brilhantíssimo. Esplendoroso. Um esplendor. Dos esplendores. A maravilha. Das maravilhas. Todos iluminados. Pela verdadeira luz divina. Que é a luz racional. Então. Não encontrarão palavras. Para poderem. A agradecer. Tamanha magnitude. A magnitude racional. Agora. Que estão. Principiando. A conhecer. Tem que ler. E reler. Para se desenvolverem. Racionalmente. Para nascer. Em todos. A vidência. Racional. Nus. Nascerá. Mais cedo. Noutros. Mais tarde. Um pouquinho. Por se descuidarem. Da leitura. Para o desenvolvimento. Racional. Está aí. Em mãos de todos. A maior maravilha. Universal. O conhecimento. Racional. Do mundo. Racional. Trazido. Para todo. Racional. O espetáculo. Do mundo. Será. Muito grande. Um espetáculo. Grandiosíssimo. Todos. Se movimentando. Para conhecer o seu verdadeiro mundo de origem. E assim. Como tudo que tem princípio tem fim. Hoje. Todos conhecendo o princípio de tudo. E o fim de tudo. E aí. A vida da matéria. Perdendo todo o valor. Por não estarem mais ligados. Ao fluido elétrico e magnético. Porque o fluido elétrico e magnético. É o fluido animal. É o fluido. Que faz. Ou que fazia. Com que o animal racional. Procedesse. Como um animal. Irracional. O fluido animal. É que fazia. Com que o animal racional. Fosse materialista. Uma vez. Desligada. A parte animal do corpo. O animal racional. Deixa de ser materialista. E uma vez. Dentro da fase racional. Ligado ao mundo racional. Vai viver. Para o seu verdadeiro mundo. O mundo racional. Por estar sendo orientado por ele. Ligado a ele. Vivendo sob sua orientação. Então aí. A matéria perde o valor. Perdendo o valor. De uma vez por todas. Por ser um aparelho racional. Vivendo na vida da matéria. Mas pensando completamente diferente. Pensando racionalmente. Por a orientação. Ser racional. O progresso racional. É diferente do progresso do animal racional. O progresso consciente. Que é o progresso racional. É diferente do progresso. Do animal racional. O progresso inconsciente. É completamente diferente. O progresso do animal racional. O progresso inconsciente. É o progresso do mal. E o progresso consciente. Da fase racional. É o progresso do bem. A multiplicação do bem. Então. São muito diferentes. A fase inconsciente. E a fase consciente. A fase inconsciente. É a fase da multiplicação dos males. Das ruínas. E a fase consciente. É a fase da multiplicação do bem puro. A fase racional. Vejam que linda mudança. Mas muito naturalmente. Sem ninguém sentir. Só vão percebendo. Porque tudo é natural. E assim. Vejam os brilhantes dias racionais. As brilhantes horas racionais. Os brilhantes passos racionais. O progresso racional. Não há males no progresso racional. Vejam. Como tão naturalmente. Chegaram no fim do mundo. Como tão naturalmente. Ficaram ligados. Ao seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional. Então. O progresso racional. É um progresso lindíssimo. Por todos possuírem a vidência racional. Todos vendo o mundo racional. E todos somente envolvidos com a atenção. Para o seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional. Vivendo todos. Alegres. Felizes e contentes. Por tudo dar certo. E embora materializados. Não há sofrimento. Por estarem desligados da parte animal do corpo. Por estar desligada do corpo. A parte animal. A vida é outra. Completamente diferente do animal racional. É a fase consciente. Por adquirirem a sua verdadeira luz. Do seu verdadeiro natural. Do seu verdadeiro natural. De racional. A luz é outra. A vidência é outra. Todos vendo o seu verdadeiro mundo de origem. Vendo seus irmãos. Do mundo racional. Os racionais puros. Limpos e perfeitos. Por adquirirem a vidência racional. A vidência do seu verdadeiro natural. De sua verdadeira origem de racional. Mas. Para isso. Tem que ler e reler. Para desenvolverem. A vidência racional. Então. Todos vivendo racionalmente. Dentro do seu verdadeiro mundo de origem. Embora aí na terra materializados. Porque estão possuídos. Da vidência do seu verdadeiro natural. A vidência racional. Vendo tudo quanto é de racional. A vida consciente. É uma. E a vida inconsciente. É outra. Vão esquecer com o tempo. A vida inconsciente. Que é a vida do animal racional. Vejam que grandiosidade racional. Não é para menos. O deslumbramento de todos. Por conhecerem o seu verdadeiro natural. Por conhecerem a sua verdadeira origem. Por conhecerem e verem. O seu verdadeiro mundo de origem. O deslumbramento de todos. É uma coisa impressionante. Todos impressionados. Com tamanha magnitude racional. E dizendo uns para os outros. É verdade. Semelhante coisa. Nunca passou na imaginação de ninguém. Quem diria. Que o mundo ia ter conhecimento. De uma grandiosidade destas. A maior grandiosidade universal. E assim. Todos maravilhados. Satisfeitíssimos. Por acabar a agonia de todos. Todos maravilhados. Por encontrarem o princípio do mundo. E o fim do mesmo. Todos maravilhados. Por terem conhecimento. Da descoberta do seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional. O espetáculo de satisfação universal. É muito grande. Todos em festa. Todos festejando. O maior acontecimento do mundo. Todos alegres. E todos felizes. Por estarem ligados. Ao mundo racional. Ao mundo de sua verdadeira origem. De aparelho racional. A maior satisfação de todos. Todos emocionados. E dizendo. É verdade. Até que enfim. Tivemos a definição. Do mundo e a nossa definição. E de todos os seres existentes no universo. O mundo vai paralisar. Para festejar. O maior acontecimento universal. Festas e mais festas. Por todos os cantos. Por todos os lados. Em louvor. Ao maior acontecimento universal. De todos os tempos. O maior e mais grandioso acontecimento. Tudo vai parar. Para festejar. Porque a emoção. Tomará conta de todos. A satisfação. Da verdadeira fraternidade. Paz. E amor racional. Todos emocionados. De alegria. Mas alegria. Do fundo. Do sentimento. De gratidão. Ao maior acontecimento. De todos os tempos. A descoberta. Do verdadeiro mundo. De todos. E a mudança. De todos. Para o seu verdadeiro mundo. De origem. O mundo. Racional. Dos puros. Limpos. E perfeitos. Com seu progresso. De pureza. A choradeira. De alegria. E de emoção. É grande. Com o espetáculo. Universal. É impressionante. O delírio. De satisfação. Da humanidade. Tudo isso. Todos esses movimentos. Estão por pouco. Por poucos momentos. É só dar tempo ao tempo. Para todos conhecerem. O que aí está. E assim. Até que enfim. Tudo e todos. Chegaram no seu lugar. O mundo racional. O lugar de todos. E o lugar de tudo. O mundo racional. O lugar do racional. Que está fora do mundo racional. É no mundo racional. Vejam. Que espetáculo nunca visto. Que espetáculo exuberante. Que apoteose racional. A maior riqueza universal. É a de todos estarem de mudança. Para o mundo racional. O mundo verdadeiro. Do aparelho racional. E assim. Todos esquecendo. Tão naturalmente. A fase de animal racional. Por estarem todos dentro. Da fase racional. Todos vivendo racionalmente. Recebendo todas as orientações precisas. Do mundo racional. Do mundo da sua verdadeira origem. De aparelho racional. E tudo. Tão naturalmente. Sem abalo de espécie algum. Tudo naturalmente. Cessando os males. E o sofrimento. Da vida de todos. Todos dentro da fase racional. Amparados pela fase racional. Guiados pela fase racional. Orientados pela fase racional. E todos vivendo e se entendendo racionalmente. Não é para menos o delírio. A satisfação e a gratidão de todos. Não é para menos. O delírio e a euforia universal. E assim. O prolongamento dos anos de vida de todos. O prolongamento da existência de todos. Por serem tratados racionalmente. Enfim. Não há quem tenha palavras para agradecer. E no mundo racional. Todos alegres e contentes. Por verem que todos que estão aí embaixo. Estão de regresso. Para o seu verdadeiro lugar. Para o seu verdadeiro mundo de origem. Então. A alegria é geral. Confraternizando-se. O mundo racional. Com o aparelho racional. Vejam. Que tudo que tem princípio. Tem fim. Tudo que está fora do seu lugar. Tinha que chegar. No seu lugar verdadeiro. Não são daí da vida da matéria. Se fossem daí. Seriam eternos. Mas. Por não serem daí. É que são mortais. Por não serem daí. É que sofriam muito. Como uma pessoa. Que está fora do seu lugar. Como uma planta. Que está fora do seu lugar. E assim. Vejam. Que tudo tem o seu dia. E chegou o dia. Da mudança de todos. Para o seu verdadeiro lugar. O mundo racional. Todos. Todos dentro da fase racional. Vivendo alegres. Felizes e contentes. Por encontrarem o seu verdadeiro mundo de origem. Por estarem ligados. Ao seu verdadeiro mundo de origem. Por receberem. Todas as orientações precisas. Do seu mundo de origem. O mundo racional. Todos vivendo racionalmente. Dentro da fase consciente. A fase racional. A fase verdadeira. Do equilíbrio de todos. Todos alcançando. A vidência racional. A vidência do seu verdadeiro natural. De racional. Da sua verdadeira origem. De racional. Todos alcançando. A vidência racional. E vendo tudo. Quanto é de racional. E se desenvolvendo racionalmente. Multiplicadamente. Todos serenos. Felizes e contentes. Para sempre. Os que ainda não possuem. A vidência racional. Tratem de ler. E reler. Para se desenvolverem. Racionalmente. Ainda não estão desenvolvidos. Racionalmente. Por isso. É preciso. É preciso ler. E reler sempre. Para se desenvolverem. Racionalmente. E daí. Nascendo em si mesmos. A vidência racional. Daí. O ideal. De todos. Completo. Porque o ideal. De todos. Era viver. Certo. Era conhecer o certo. O verdadeiro. Certo. Hoje. Todos. Felicíssimos. Por encontrarem. O que há muito. Procuravam. O verdadeiro. Certo. O seu verdadeiro. Mundo. De origem. O mundo. Racional. Agora. Tudo mudando. De pouco a pouco. Sem ninguém. Sentir. Por ser. Tudo. Muito. Natural. Quem viu você. No princípio. Como era. Tão confuso. E quem vê. Agora. Que grande. Diferença. Fez. Que grande. Modificação. Você fez. E daí. Para frente. Modificará. Ainda mais. E assim. É tudo. Nessa. Natureza. Assim. É tudo. No mundo. Das transformações. Das multiplicações. Hoje é uma coisa. Amanhã é outra. Vejam. Que a imunização. É a coisa mais linda. Do universo. É o verdadeiro natural. Que não conheciam. Conheciam. O natural aparente. Mas não o verdadeiro natural. Que estão conhecendo. Agora. Hoje. Não são mais parasitas. Como eram. Parasitas. Eram quando estavam. Na categoria. De animal racional. E não sabiam. O porquê. Que eram parasitas. Hoje. Desencantados. Não são mais parasitas. Parasitas. Eram quando. Estavam encantados. Porque o parasita. É um vegetal. Que não sabe. Por que que vive. Por isso. Estavam aí. Agarrados. A matéria. Então. Na fase. De animal. Racional. Eram parasitas. Agora. Na fase. Racional. Já não. São mais parasitas. Porque. Já se despregaram. Do encanto. Se apegaram. Ao conhecimento. Racional. Do desencanto. Hoje. São aparelhos racionais. E antes. Eram animais racionais. E o animal. É apegado. A matéria. Que é o tudo. Do animal. Então. O que é apegado. A matéria. É um parasita. Que suga tudo. Quanto é de material. Parasitas. Da terra. Hoje. Já não. São mais. Parasitas. E sim. Aparelhos racionais. Como aparelhos. Racionais. Conhecem. O seu verdadeiro. Mundo. De origem. O mundo. Racional. E como parasitas. Nada. Conheciam. Por estarem. Na categoria. De animal. Racional. Então. Como animal. Eram verdadeiros parasitas. Da natureza. Parasitas. Terrestres. Por terem apego. A tudo. Quanto é de material. Sugando. Tudo. Quanto é de material. Destruindo. Tudo. Como um parasita. Que destrói. Uma árvore. De tanto sugar. Para viver. E assim. Vejam. Que classificação. Tão idêntica. A do parasita. Com a do animal. Racional. Como tal. O homem. Foi classificado. Como parasita. Mais monstruoso. Que vive. Sobre a terra. Pelos crimes. Ediondos. Que pratica. Contra as leis. Naturais. E por isso. Não é para menos. O sofrimento. De todos. E daí. As multiplicações. Das ruínas. A natureza. Se revoltando. Contra os seus próprios. Habitantes. E todos. Sempre em multiplicações. De ruínas. Multiplicando-se assim. O sofrimento. A poluição. Da atmosfera. A poluição. Das águas. Daí. A poluição. Dos seres. E todos. Sofrendo. As consequências. De toda essa brutalidade. Por julgarem. Ser. Aquilo que nunca puderam ser. Donos. De uma coisa. Que não fizeram. E não viram. Quem a fez. Quando nasceram. Aí. Já encontraram. Tudo feito. E todos. Esses feitos. Tem. O seu dono. Mas. Na classificação. De animal. Racional. O animal. Por ser animal. É inconsciente. E a inconsciência. Fez com que todos. Assim procedessem. E vivessem. Sofrendo as consequências. Da inconsciência. Quem vive. De experiências. Experimentando. Para acertar. Ou não. E sempre. Em experiências. É inconsciente. O inconsciente. Não conhece. O certo. E por não conhecer. O certo. Vive sempre. Em experiências. Desconfiado. Quem vive. De experiências. Por não conhecer. O certo. Vive sempre. Desconfiado. E quem vive. Desconfiado. Vive na incerteza. De tudo. Quem vive. Na incerteza. De tudo. E vive. De esperança. É um inconsciente. E assim. Por viverem todos. Nesse desequilíbrio infernal. É que vinham. Sofrendo as consequências. De todo esse desequilíbrio infernal. E daí. A multiplicação. Do desequilíbrio. A multiplicação. Do sofrimento. E a vida. Se tornando. Um inferno. Procurando. Acertar. E sempre. Por acertar. Procurando sempre. A paz. E sempre. Por ter paz. Procurando o sossego. E sempre. Desassossegados. Procurando o equilíbrio. E sempre. Desequilibrados. Por tudo isso. Por esses movimentos. Inconscientes. É que chegaram. Ao auge. Dos tormentos. Abrasadores. Hoje. Querem sossego. Não tem. Querem paz. Não tem. E assim. Formou-se um labirinto. De uma forma tal. Que ficaram desentendidos. Na mesma hora. Que estão se entendendo. Daí a pouco. Desentendidos. E muitas vezes. Não entendendo. Nem a si mesmo. Não compreendendo. Nem a si mesmo. Descompreendidos. De si mesmo. Desentendidos. De si mesmo. Sem confiança. Em si mesmo. E daí. A dúvida de tudo. A desconfiança. De tudo. O medo. De tudo. Assombrados. Com tudo. Assustados. Com tudo. Alarmados. Com tudo. Tornando. Tornando-se a vida. Um verdadeiro. Inferno. Lutando. Lutando. Lutando sempre. Para a conquista dos ideais. Para ver se conseguem. A paz. De si mesmo. E quanto mais. Procuram a paz. De si mesmo. Mais. Todos. Sem ela. Tudo. Devido estarem. Na categoria. De animal. Racional. O animal. Ligado. Ao fluido animal. Que é o fluido elétrico. E magnético. Tinha. Que assim ser. Por estar fora. Do seu verdadeiro. Então. Todos. Tinham. Que ir. De pior. Para pior. Daí. As multiplicações. Das ruínas. Por viverem. Atrofiados. Por todo. Esse conjunto. De formado. De multiplicações. De degenerações. Por ser. De formado. Tudo. Que é. De formado. Vai degenerando. Sempre. Por ser. De formado. Vai piorando. Por ser. De formado. Não há. Regulagem. Por serem. De formados. São. Inconscientes. Por serem. De formados. São. Sofredores. Por serem. De formados. São. Mortais. O deformado. É uma coisa. Que está fora. Do seu. Verdadeiro. E assim. Imperando. A destruição. De si mesmo. Tudo. Por si só. Se destrói. Tudo. Por si só. Se acaba. Por ser. De formado. De formados. Num estado. Irregular. Pois. Eram. Racionais. Puros. Limpos. E perfeitos. Que se deformaram. Em animais. Cheios. De defeitos. E por se deformarem. Nestas condições. É que estão sofrendo. As consequências. Da deformação. Que vem se degenerando. Se enfraquecendo. E se multiplicando. Agora. Todos conhecendo. A causa. Dessa vida parasitária. Dessa vida. Que pararam. Aí. Em cima. Dessa terra. Sem saberem. Por que. Nem para que. Vivendo. Como páreas. Pária. É aquele. Que não sabe. De onde veio. Nem para onde vai. E ficou parado. Em um lugar. Como num beco. Sem saída. Assim. Ficaram. Aí. Em cima. Dessa terra. Como em um beco. Sem saída. Nunca. Saíram. Disso. Por não saberem. O porquê disso. E o porquê desse mundo. O porquê dessa terra. E o porquê da sua vida. E então. Pararam nisso. Nesse beco. Sem saída. Que é esse mundo. Que ninguém. Nunca soube. O seu princípio. Nem o seu fim. E por isso. Não sabiam. De onde vieram. Nem para onde vão. Tinham mesmo. Que penar muito. Sofrer muito. E viver nessa agonia terrível. Agonizando a vida inteira. E perguntando a si mesmo. Quem eu sou? Sem saber o porquê que assim é. Então. Perguntando a si mesmo. Por que que eu assim sou? Não tinha resposta. Não sabia por que assim era. E então. Ficaram numa agonia desesperadora. Ainda mais. Perguntavam. E por que todos assim são? Não sabiam. Ninguém sabia responder. O porquê que o mundo assim é. Não sabiam. E ninguém sabia responder. E assim. Vivendo nesse caos de angústias. Todos angustiados. Por nada de certo de si saberem. Por nada de certo do mundo saberem. E por isso. Vivendo na incerteza de tudo. De experiência. Em experiência e sempre. Experimentando para acertar ou não. Pesquisando de todas as formas. De todos os jeitos. Para acertar ou não. Vivendo nesse horrível pandemônio. De quem vive nas trevas. De quem vive enterrado na escuridão. Assim. Tinham que viver nesse desespero. Num nervoso desesperador. Por não encontrar. O que sempre procuraram. O verdadeiro certo. E assim. Vivendo hipocritamente. De esperanças. De experiências. De ilusões. Iludidos com tudo. Sofrendo as consequências das ilusões. Sofrendo as consequências dos gostos. Os gostos que sempre foram variantes. Os gostos dos inconscientes. E por isso. Gostam hoje com consciência. Amanhã. Não gostam mais. Tem consciência de que isso serve. E amanhã não serve mais. Gostam muito hoje. Amanhã estão enjoados. Não suportam mais. Não gostam mais. Variando como loucos. Que não sabem o que querem. Que não sabem o que dizem. Verdadeiros inconscientes. Hoje querem. Amanhã não querem. Hoje está bom. Amanhã não está. Hoje é certo. Amanhã não é. E assim. A terra se tornou. Um verdadeiro hospício. Cheio de loucos. Loucuras de todos os tamanhos. E por assim serem. As brigas. As questões. As guerras. Enfim. Os desatinos. Tudo isso. Coisas de loucos. Então. Vivendo todos. Agonizando. Agoniados. A procura de acertar. E sempre por acertar. Hoje. Conhecendo a causa. Sabendo a causa. Do porquê dessas ruínas todas. Do porquê assim estão. De onde vieram. Para onde vão. Do porquê dessa situação. O porquê de viverem assim. Como vivem. Como viveram. E como viviam. Porque não há efeito sem causa. Se tudo isso existe. É porque existe a causa. Está aí a causa. Por se deformarem nessas condições. Agora. Estão conhecendo a fase. Que mantinha tudo isso. Que é a fase de animal racional. A fase inconsciente. Hoje. Conhecendo a fase consciente. A fase do equilíbrio. A fase racional. Então. Hoje sim. Conhecem o positivo. Que é a fase consciente. E o negativo. Que é a fase inconsciente. Então. Hoje. Conhecem o porquê eram inconscientes. E o porquê são conscientes. Hoje. Conhecedores da fase de animal racional. Que já se acabou. E por que acabou. Ficaram então. Os seus feitos. Que são os seres. De toda espécie. Que aí estão. Ficaram os feitos. Em liquidação. Por a fase. Já ter sido liquidada. Então. Ficaram seus feitos. Em liquidação. E daí então. Enegreceu tudo. Ficou tudo preto. A vida ficou de uma forma. Que ninguém suportava mais. Por estarem em liquidação. Agora. Conhecendo a fase de recuperação. A fase racional. A fase consciente. A fase em que todos se desligarão. Da deformação. E ficarão ligados. Aos puros, limpos e perfeitos. Habitantes do mundo racional. Então. Se desligando da deformação. E ligando-se. Ao seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional. Ligando-se. Aos puros, limpos e perfeitos. Seus verdadeiros irmãos. Do mundo racional. Então. Desligando da parte negativa. Que é a deformação. E ligando-se. A parte positiva. Que é a parte consciente. Que é a fase racional. E daí. Todos ligados. Ao seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional. E recebendo. Todas as orientações precisas. Para o seu verdadeiro equilíbrio. Dentro da fase racional. Então. Hoje. Conhecem a parte negativa. Que é a parte do encanto. E a parte positiva. Que é a parte racional. E assim. E assim. Hoje. Conhecedores. Da justa causa. Do porquê da razão. Do seu ser. Ser assim. Deformado. Nessa deformação racional. Sem saber porquê. Nessa degenerescência. Porque tudo que se multiplica. Enfraquece. Diminui. E desaparece. Porque vai se degenerando. Ontem. Por exemplo. Passaram pela fase. Que pareciam eternos. Quando não morriam. Quando secavam. Depois. Passaram pela fase. Em que a duração era milenar. Depois. Passaram pela fase. Que eram gigantes. E a duração era de séculos. Então. Passaram pela fase. Que pareciam eternos. Passaram pela fase. Em que a duração era milenar. Passaram pela fase. Em que duravam séculos. E agora. Estão na fase. Que duram uns insignificantes. Anos de vida. Tudo isso. Devido ao progresso. Da degeneração. Tudo isso. Devido a multiplicação. Dos seres. Tudo que se multiplica. Diminui. Enfraquece. E com o tempo. Desaparece. E assim. Vejam o progresso. Da degeneração. Que para minguados. Todos vão. Todos iam. Até desaparecer. De uma vez. E agora. Todos cientes. Do porquê. Assim ficaram. Que assim. Estavam. Dentro dessa deformação. Deformados. Sem saber porquê. Cheios de defeitos. Sem saber porquê. Imperfeitos. Sem saber porquê. Angustiados. Dessa maneira. Sem saber porquê. Nunca souberam resolver. E saber o porquê. Do seu ser assim ser. Nunca souberam. O porquê eram mortais. E viviam aí. Nessa agonia. Dia e noite. Agonizando. Horrivelmente. Sofrendo como um penitente. Sem solução. Agora. Todas as soluções. No conhecimento de todos. Agora. A causa de tudo isso. A causa de assim serem. E a causa do mundo assim ser. No conhecimento de todos. Hoje. Todos conhecendo o porquê desse conteúdo abrasador. E dizendo. É verdade. Até que hoje. Eu sei quem sou. Porque sou. De que sou. De onde vim. E para onde vou. Até que enfim. Está solucionado. A minha situação. E a situação do mundo. Que habito. Sem saber porquê habitava. Porque todos. Que nascem neste mundo. Já encontram. O mundo feito. Então. Vivíamos fazendo o mistério. De tudo. Tudo era misterioso. Porque não sabíamos. O porquê deste mundo assim ser. E hoje. Toda a solução do mundo. E sua criação. Toda a solução. Desta deformação racional. Agora. O ponto de vista de todos. É um só. É o mundo racional. Que aqui está descoberto. O nosso verdadeiro mundo de origem. Agora. Toda a atenção é pouca. Para o nosso verdadeiro mundo de origem. O mundo racional. O mundo verdadeiro do aparelho racional. Agora sim. Agora estamos convictos. Da solução universal. Estamos na fase racional. Sabemos o porquê dela. Estávamos na fase de animal racional. Sabemos o porquê dela. Estamos vivendo neste mundo. Agora sabemos o porquê dele. A justa causa da origem deste encanto. E o porquê estávamos encantados. Sem solução. Por aqui nascermos. Sem saber porquê. Porque quando aqui nascemos. Já encontramos o mundo feito. E ninguém nunca veio nos esclarecer. O porquê de nós assim sermos. E o porquê do mundo assim ser. Hoje. Toda a revelação sobre o mundo. Sobre o nosso ser. E sobre todos os seres. Hoje. Estamos convictos. De que estamos certos. Por encontrarmos o verdadeiro certo. A fase racional. A fase verdadeira do aparelho racional. Dentro desta fase. Nós somos aparelhos racionais. Dentro da fase racional. E dentro da fase de animal racional. Nós não passávamos de animal racional. De inconscientes. De espiritualizados. Por vivermos de experiências. A fase negativa. De verdades aparentes. A fase das ilusões. A fase dos sonhos. A fase inconsciente. A fase das fantasias. A fase das artes destruidoras. A fase que todos iam a regresso. Pelo progresso ser de destruição. Pelo progresso ser de degeneração. Pelo progresso ser. De multiplicações dos seres. E tudo que se multiplica. Diminui. Enfraquece. E com o tempo desaparece. E assim. Deste modo. Desta maneira. Vinha o desaparecimento de todos. E hoje. Cientes da situação que estávamos. Na fase de animal racional. O progresso que ia a regresso. Em todos os pontos de vista. Principiando pela nossa própria natureza. Como sobretudo de um modo geral. Hoje. Cientes de que a extinção desta geração de animal racional. Pelo progresso da degeneração. Nós íamos para uma outra deformação muito pior. Que seria a fase de quadrúpedes. Mas não chegando a este ponto. Por chegar ao mundo. A fase racional. A fase consciente. A fase em que todos ficarão ligados. Ao mundo racional. E recebendo. Todas as orientações precisas. Para o seu verdadeiro equilíbrio. Dentro da fase racional. Hoje. Estamos todos de mudança. Para o nosso verdadeiro mundo. O mundo racional. O mundo verdadeiro. Do aparelho racional. Hoje sim. Encontramos o certo dos certos. Dentro da fase consciente. Dentro da fase racional. A fase positiva. Mas. Como estávamos. Na fase de animal racional. Íamos ter um fim. Dos mais tristes. Que pode existir. Porque vinha a extinção desta geração. Por meio do progresso da degeneração. E íamos entrar. Em outra deformação. Muito pior. Que era a de quadrúpedes. Todos iam ser quadrúpedes. Então aí. Pioravam mais. O estado de todos. Lamentavelmente. E depois de quadrúpedes. Iam para outra deformação. Que seria de pedras. E assim. Hoje. Com grande reconhecimento. De tudo isto. Louvamos a fase que entrou. A fase que chegou. A fase racional. A fase que nos liga. Ao nosso verdadeiro mundo de origem. O mundo racional. Para verem. Como o progresso. Que vai a regresso. Em todos os pontos de vista. Pela poluição dos seres. Como iam ficar. Como iam acabar. E assim. Agora. Não há mais tempo a perder. É ler. E reler. Para se desenvolver. Racionalmente. Por meio do conhecimento. Racional. Para nascer. Em si mesmo. E em todos. A vidência racional. Com a evidência racional. Vão ver tudo. Quanto é de racional. Vão ver o mundo. De sua verdadeira origem. O mundo racional. Os seus habitantes. Os racionais puros. Limpos. E perfeitos. Que são seus irmãos. Vão entrar em contato com eles. Fazendo conferências com eles. Dialogar com eles. Conversar com eles. Serem orientados por eles. E daí. Tudo dando certo na vida de todos. Por a vida ser racional. Dentro da fase racional. E então. O progresso. Sendo o progresso racional. O progresso da verdadeira razão de ser. Ser o que são. De origem racional. Então aí. Tudo se multiplicando de bem. De bom. De belo. De lindo. E de perfeito. Por ser o progresso consciente. O progresso positivo. E cessando os males da vida de todos. Os males da vida. E os males do corpo. E então. Depois de adquirirem. A vidência racional. Estão completamente imunizados. Estão dentro do mundo racional. Por verem o mundo racional. Por estarem imunizados. Todos racionalmente. Então aí. Tudo dando certo na vida de todos. E o prolongamento dos anos de vida. Por o tratamento ser racional. O tratamento ser consciente. Positivo. Certo. Racionalmente certo. Então aí. Todos vivendo felizes e contentes. Para o resto da vida. Até findar-se este corpo de matéria. E assim. Vejam o ponto elevadíssimo. Que alcançaram. O ponto mais culminante. Universal. Na vida de todos. Conhecer e saber. Por que são racionais. Ou conhecer e saber. Por que eram racionais. Sem saberem. Na fase de animal racional. E hoje. Sabendo e conhecendo. Por que é racional. Ou por que são racionais. Por serem de origem racional. E agora. O mundo racional. Descoberto. E todos vendo. O seu verdadeiro mundo de origem. E toda atenção envolvida. Para o mundo racional. E assim. A maior grandiosidade universal. Todos de mudança. Para o mundo racional. Por serem de origem racional. Por estar aí. A fase racional. Então. Agora. Não há mais tempo a perder. Com esta vida do nada. Não há mais tempo a perder. Com nada. E sim. Ler e reler sempre. Ler e reler sempre. Para se desenvolver racionalmente. Por meio do conhecimento racional. Por meio desta leitura racional. Para que depois de desenvolvido. Nasça em si mesmo. E em todos. A vidência racional. Então. Tratem de ler. Não percam mais tempo. Chega de tempo perdido. Na fase inconsciente. Na fase de animal racional. Então. A sua preocupação certa. É esta. Ler e reler. Se preocupar com o seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional. Para que nasça em si. E em todos. A vidência racional. Chega de perder tempo. Com a vida do nada. Com a vida da fase de animal racional. Que já se acabou. Com a vida inconsciente. Com a vida das aparências. Das loucuras. Da vaidade. Do orgulho. Da presunção. Da ganância. Da ambição. Ambicionando o que? O nada. Por tudo acabar em nada. Chega de viver sonhando. Chega de viver iludido. Chega de ser animal inconsciente. Está aí. A fase racional. A fase do seu verdadeiro mundo de origem. Então. Se preocupar com o seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional. O mundo racional. O mundo racional. E não com o mundo ao qual não pertencem. Estão aí. Vivendo aí. Mas não são daí. Por isso sofrem muito. E depois morrem. Por não serem daí. Chega de se preocupar com o mundo. Que não é o seu mundo verdadeiro. E por não ser. Sempre sofrendo. Sempre sofrendo. Acaba morrendo. E torna a voltar a nascer na vida do nada. Parem de se preocupar com o nada. Chega de perder tempo com o nada. Quem se preocupa com o nada. Não está adiantando nada. Porque tudo principiou do nada. Formou-se nesse tudo ilusório. Aparente. E termina em nada. Então. Não adianta nada. Se preocupar com o nada. Quem se preocupa com o nada. Está louco. É um verdadeiro louco varrido. E por serem loucos. Estavam na fase inconsciente. Que se acabou. A fase de animal. Racional.